Música Vamos falar com o Fernando aqui, ele que tem uma história legal de superação, ele que participou de outros setups do Luta Race. Vai falar conosco aqui, o que que motiva ele a correr corrida de montanha. A verdade foi o seguinte, eu tenho o Facebook e aí a revista Renan Zordes colocou no Facebook, mande a história de uma medalha que foi importante pra você. Aí eu cheguei e falei, pô, tinha acabado de correr a etapa da outra race de Itapeba, falei, nossa, é essa aí, porque foi um desafio grande que eu tive e... companheirismo com três caras, foi um percurso muito difícil. E aí que eu falei na matéria, com 15 quilômetros faltando, depois dos 27, meu joelho começou a doer muito. E eu parei lá no meio da montanha, pensei, ah, bom, vai ter que terminar a prova. E fui com muita vontade, com dor, terminei a prova, então ela se tornou assim, a prova mais importante pra mim, a medalha mais importante por esse motivo. E a revista se interessou muito a Renan Zordes. Aí eles me chamaram, fui tirar foto e publicaram a matéria lá sobre a superação. Por esse motivo de ter sido uma corrida de montanha muito difícil, e a lesão que eu tive durante a prova, e mesmo assim, adorei a medalha, adorei a prova, então eles gostaram muito e foi publicado, fiquei muito feliz por esse motivo. Tanto que eu tô aqui na prova da Ultra Race novamente, que foi maravilhosa, deixo lindo também. Olha, e o ano que vem tô aí de novo, porque realmente as provas da Ultra Race é muito legal, muito legal. O que a gente percebe aqui, falando com as pessoas que participam e tudo mais, eles falaram que o percurso, a paisagem em si, acaba sendo uma motivação natural pra eles. Então isso ajuda bastante, além de melhorar o turismo aqui da cidade, as pessoas acabam se motivando a correr, outras provas, não só de montanha, mas de rua também. Não, com certeza. Eu, por exemplo, iniciei as minhas corridas na rua. E quando eu fiz a primeira prova, essa aqui é a minha sétima prova de montanha, é outro lugar, realmente você tem a motivação do ecoturismo, você tem a motivação das viagens, as paisagens. Por exemplo, aqui, o topo, onde a gente chegou, é a coisa linda, o trecho é lindo. Então, você corre com prazer, você se supera, porque se acontecer alguma coisa no meio caminho, você, pelo ambiente, você fala, não, não vou desistir, vou continuar. E nas provas de rua, isso não acontece muito, porque você tem aquela rua, tem que é contra o relógio. Aqui eu posso dizer que é corrida pelo prazer da corrida mesmo, pela paixão. E você já tinha participado de outras etapas, ou é a primeira do Ultra Race aqui em Pina que você participou? Então, a publicação da Hannes foi a etapa que teve há uns dois meses atrás, no Morro do Itapeva, da Ultra Race. E aí foi a primeira prova deles que eu participei. E é a primeira de todas, assim, já participei de outras, mas a organização, as provas são maravilhosas. Eu tenho que falar que estou fascinado, estou fascinado mesmo. O que você diria de motivação pra quem não começou ainda a correr, não só na montanha, mas na rua também? Olha, pega, calça o seu tênis e vá começando devagar. Comece caminhando, comece correndo, mas não deixe de praticar esse esporte maravilhoso. Lógico, vai buscar um médico, faz uma análise, se possível um professor de educação física. Mas a corrida é aquele negócio, pra partir do momento que ela picou você, você não para mais. É demais, a corrida é isso. Então, Fernando, mais algo que queira acrescentar. Cara, só agradecer, agradecer a prova, agradecer a organização, ao Nescau, muito atencioso. E parabéns aí pelo trabalho de vocês. Tá tudo muito bonito, tudo muito legal. Parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho